Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar um Media Kit. Então, bora simbora. Bem, mas antes de partimos para a prática, vamos entender primeiro o que é um Media Kit. Qual a importância de ter um Media Kit. Pois bem, se você trabalha na área, se você quer se profissionalizar nessa área, é super importante você ter um Media Kit. Media Kit é um currículo virtual das suas redes sociais. Blog, Instagram, Facebook, enfim. Então é uma forma de você mostrar para a empresa o teu desempenho nessas redes sociais. Seguidores, curtidas, postagens, visualizações. A importância de ter um Media Kit. É porque se você realmente deseja se profissionalizar, esse Media Kit será de suma importância no momento que você preencher os formulários. Geralmente as empresas, elas solicitam o link do Media Kit para que elas possam visitar, para que elas possam conhecer o teu trabalho. Então é muito importante você ter. Algumas formas de você ter um Media Kit. Você poderá pagar, certo? Há empresas que trabalham nessa área de designs e tal, e elas desenvolvem um Media Kit muito bonito, super elaborado. Mas você também poderá criar, né? De forma gratuita, simples, mas muito bonita e com aquele toque pessoal. Hoje eu vou te ensinar a criar um Media Kit bem simples e fácil. Eu acredito que vai te ajudar bastante. Quer dizer que Media Kit, ele não engloba apenas exclusivamente o blog. Pelo contrário, você também poderá inserir Instagram, Facebook e YouTube, tá bom? Uma vez que vale a pena ser ressaltado é que eu estou gravando esse vídeo no mês de dezembro, antes das minhas férias. Então você vai perceber que os dados, eu coloquei como se fosse o mês de janeiro, a título apenas de demonstração para você, tá? Mas você sempre deve ser fiel aos dados. Se você fizer no mês de janeiro, coloque os dados do mês de janeiro, fevereiro, mês de fevereiro e assim por diante, tá bom? Espero que você goste desse vídeo. Eu preparei ele com muito carinho para você. Qualquer dúvida, você pode deixar no box de informações, que se eu souber, eu vou te ajudar. Então, bora simbora! Media Kit, semelhante a esse aqui, que você está visualizando, certo? Pode parecer difícil, mas é bem simples. Lógico que esse aqui já está desatualizado, ele foi elaborado em outubro de 2017. Para criar o Media Kit, você irá precisar apenas do PowerPoint. Então, quando você clica, você irá se deparar com essa caixa de diálogo aqui. Aqui pede para você adicionar um título e um subtítulo. Você vai clicar e você vai digitar o nome do teu blog. Vou colocar o nome do meu. Alquimia dos Perfumes. E aqui é um subtítulo. É interessante você colocar Media Kit, o mês e o ano que você está elaborando, tá? Pronto. Concluída essa primeira etapa, ou seja, nós fizemos a capa. Vamos agora inserir a imagem. Interessante você colocar a imagem que representa o teu blog. Caso você não tenha, você pode inserir a imagem da internet. Então, vamos aqui inserir. Imagem. E vamos escolher uma que seja clara, que ela não brinque com as informações que iremos acrescentar ao longo do vídeo. Bem, como você pode observar... Sim, vamos redimensionar essa imagem. Como você pode observar, ela está na frente das informações. Então, o que você irá fazer agora? Com o botão direito do mouse, você vai clicar. Tá vendo aqui, ó, enviar para trás? É só você clicar. Tá vendo? Ou seja, nós já fizemos a capa do nosso Media Kit. Agora vamos dar prosseguimento. Aqui, ó, em novo slide, você vai clicar. E nesse espaço, nós iremos apresentar o nosso blog. Iremos falar um pouquinho a respeito dele. O ano e o mês que ele nasceu. Qual o foco, a temática do blog. Enfim, vamos falar um pouquinho a respeito desse diário virtual que temos. Então, vamos lá. E assim, a Alquimia dos Perfumes foi criada com o objetivo de abordar temas relacionados ao mundo da perfumaria. Três pontinhos aqui. As reticências. Significa que eu poderia acrescentar outras coisas. Mas eu irei parar aqui, porque isso é só um exemplo pra você, tá bom? Pois bem, eu vou colocar aqui o mês e o ano que o blog foi criado. Eu criei esse blog em janeiro de 2010. Faz um bom tempo. É o seguinte, você vai no teu blog. Tá aqui. Aqui, ó. Visualizações do mês passado, 4861. Então, vamos lá. Visualizações totais, 40.841. Você percebe que o texto não tá alinhado, não é? Então, você vai selecionar. Aqui, ó. Em justificar, você vai clicar, tá vendo? Que fica mais harmônico. E aqui, você pode fazer aqui, assim, ó. Em alinhar texto à direita. Pronto. E agora, nós iremos inserir a imagem que escolhemos anteriormente. Tá vendo? Ficou bem bonitinho. Essa apresentação do blog vem a sua apresentação. Você vai em novo slide e vai clicar e digitar a blogueira. Nesse espaço, você vai falar um pouquinho a seu respeito, tá? Caso você esteja sem inspiração, esteja sem ideia, você pode copiar e colar aquele resumozinho que você fez quando você criou o seu blog. Vou te mostrar agora. Aqui, ó. Eu coloquei na época. Olá, meu nome é Arlinda, sou taurina, tenho um canal no YouTube, blá, blá, blá. Pois bem. Aí, você seleciona. Eu vou selecionar até aqui. Aqui não fica uma apresentação muito longa. Copiei, tá? E aqui é só colar. Pronto. Como você pode observar, certo? O texto não está alinhado. É só eu selecionar e justificar. Ai, meu Deus do céu. E inserir a imagem que escolhemos anteriormente. Então, vamos inserir imagem. Redimensionamos. E iremos jogar para trás. Slide. E vai digitar dados estatísticos do blog. Nesse espaço, você irá citar visualizações do mês atual, visualizações totais do blog. Você vai colocar também os seguidores e até as postagens. Ou seja, você costuma postar quantas vezes na semana? Uma vez, duas vezes, enfim. Então, é interessante você citar, tá? Eu vou colocar aqui como exemplo. E nós vamos inserir a imagem que escolhemos anteriormente. Vamos jogar ela para trás e redimensionar. Então, fica assim. Então, eu posso agora acrescentar outras redes sociais. Instagram, Facebook e Youtube. Eu vou fazer agora relacionado ao Youtube, né? Que eu tenho um canal. Então, vamos lá. Novo slide. Youtube. Aqui, eu irei colocar o nome do canal, certo? Visualizações e total de seguidores. Pronto. Tá vendo? Concluída essa primeira etapa aqui. Nós já colocamos o nome do canal, inscrito e visualizações. E vamos agora inserir os dados estatísticos do Youtube. Então, vamos novamente em novo slide. E aqui, vem a parte bem importante e um pouquinho chatinha, que é o seguinte. Nós vamos inserir um gráfico. Talvez você esteja dizendo assim, mas eu detesto o gráfico, eu detesto tudo que envolva números. Mas, calma, não é tão difícil assim não. Pelo contrário. Tá vendo essas imagens aqui? Elas são super úteis. Aqui você pode inserir um clipe. Aqui é um clipe arte. Uma imagem. Inserir uma tabela. Gráficos. E elementos gráficos. Nós vamos inserir um gráfico. Então, você vai clicar aqui, ó. Tá vendo? E você vai escolher um modelo que vai atender a tua necessidade. Eu gosto muito desse modelo aqui de pizza. Ele é bem mais simples, bem mais fácil. Então, eu vou escolher esse aqui, ó. Pizza 3D. Tá vendo? E aí, a tela será dividida. Você percebe que aqui tem a tela aqui do Excel e aqui o PowerPoint. Tudo o que você escrever aqui, será visualizado aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar gênero. Então, aqui, ó. Onde tem vendas, eu apago. Coloco gênero. Certo? Aqui, eu vou colocar feminino. Logo abaixo, masculino. E aqui vem a parte da porcentagem. Então, o que que acontece? Eu vou nos dados do canal. E aí, eu descubro que feminino, eu tenho 56,7%. E masculino, eu tenho 43,3%. Aí, você pode perguntar, mas e esses dois dados aqui? O que que eu faço? Você seleciona e deleta. Ok? Então, você vai fazer aqui. Ó, tá vendo essa linha aqui azul? Você vai deixar o mouse assim, ó. E vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, eu coloquei gênero, feminino e masculino. Os dados aqui. E apareceu aqui. Simples, não é não? É só você fechar essa planilha do Excel. Pronto. E os dados já estão aí no teu PowerPoint, aí no teu Media Kit. Falta a nossa imagem, não é? Ah, meu Deus, eu tô clicando sempre aqui. Imagem. Vamos redimensionar. E jogar para trás. Se quiser se acrescentar outra rede social, eu posso? Pode sim. Você vai colocar aqui Instagram. Aqui você vai colocar seguidores, certo? Curtidas, postagens e etc. Aí, digamos que eu quisesse acrescentar outra rede social, Facebook. Poderia também. Ah, meu Deus, hoje eu estou errando tudo, percebe? E agora vamos concluir. Para concluir o nosso Media Kit, nós iremos falar a respeito da publicidade e formas de contato. Publicidade. Pois bem, você deverá dizer para a empresa as formas que você irá divulgar o produto, a marca. Será através de mini resenhas, banners, vídeos, public posts, entendeu? Então, você deve citar cada uma delas, ok? E formas de contato. Como é que a empresa deverá entrar em contato com você? Através de um e-mail? Através de um telefone comercial? Nunca divulgue o seu telefone pessoal. Caso você não tenha, deixe apenas o seu e-mail, ok? Então, você esteja se perguntando, Arlinda, se eu quisesse inserir uma imagem aqui, eu posso? Pode sim. No entanto, que ela seja pequena, ela não venha ofuscar as informações do teu Media Kit, tá? Eu vou dar aqui um exemplo para você. Inserir imagem. E eu vou escolher aqui uma que representa o Instagram. Então, eu vou redimensionar. Certo? E aí, eu posso colocar aqui do lado ou aqui. Certo? Fica a seu critério. Vamos aumentar a conclusão desse Media Kit. Você vai aqui, ó. Em salvar. Como. E você vai salvar em PDF, ok? Você clica aqui em PDF. E você vai digitar aqui, ó. Eu até tinha feito um, só que tinha dado errado. Alquimia dos perfumes. Eu vou colocar aqui o número 2, para não confundir. Tá vendo que tá em PDF. É importante você prestar atenção nisso, ok? E aqui, ó. Publicar. Você espera ele fechar. Agora chegamos na parte mais importante do nosso Media Kit, onde nós iremos divulgá-lo. Pois bem. Você vai acessar esse site aqui, ó. Isso. Não se preocupe que o link eu vou deixar no box de informações, ok? E você irá cadastrar uma conta. Não se preocupe que você não vai pagar nada. Você vai clicar aqui, ok? Pois bem. Assim que você cadastrar sua conta, vai aparecer a tua imagem. E você vai procurar essa palavrinha aqui, ó. Upload. Você vai clicar. Vai aparecer essa caixa de diálogo aqui. Você vai clicar nela. E nós vamos selecionar o nosso Media Kit. Ou seja, Alquimia dos perfumes 2. Tá vendo aqui, ó. Tá em PDF. Aí você vai clicar. E você vai abrir. E ele vai carregar aqui. Eu não vou fazer isso, porque eu ainda vou atualizar o meu Media Kit. Então, eu não posso fazer porque tá desatualizado. E outra. Esse aqui foi mais um demonstrativo pra você, tá bom? Mas assim que ele carrega, ele vai ficar assim. Fica exatamente assim. A minha imagem, tá vendo? Linha da Alquimia dos perfumes. Recife, Brasil. Canal voltado para mudar dos perfumes e suas curiosidades. Aqui tem o link do meu canal. Aqui tem as minhas redes sociais. Tá vendo? Facebook, Instagram e tal. E tem aqui o meu Media Kit. Ou seja, ele já foi publicado. Eu vou clicar nele, pra que você possa visualizar. Aí você talvez esteja se perguntando, mas como é que eu faço para mandar o link para a empresa, né? Porque muitas vezes quando você está preenchendo o formulário, a empresa ela pede pra que você envie o teu Media Kit. Você vai vir nesse site novamente e aqui, ó, no Share, você vai clicar. Tá vendo aqui, ó, esse link? Você vai clicar aqui, ó, em Copy. E já foi copiado. É só você inserir no formulário da empresa, tá bom? E você também pode divulgá-lo no teu Facebook, Twitter, Pinterest e no e-mail também. Seja sempre fiel aos dados. Não aumente, certo? Não exagere nos números. Até porque a empresa, ela vai visitar o teu blog, ela vai visitar o teu canal, teu Instagram. Então, não vale a pena você mentir, certo?